Um carro que foi furtado em Curitiba foi recuperado pelos policiais rodoviários de Maringá. A equipe que estava nas proximidades do trevo de Perobal percebeu uma atitude suspeita de dois motoristas. Foi onde interceptaram os veículos. Dada a voz de abordagem, constataram que o veículo troller tinha sido furtado em Curitiba e ainda estava com uma placa clonada. O casal, proprietário do carro, ficou sabendo antes mesmo da polícia avisar que o automóvel tinha sido recuperado através de um vídeo postado nas redes sociais. Foi então que se deslocaram de Curitiba para o Moarama. Então eu deixei o carro estacionado na rua Augusto Stelford, fui encontrar uns amigos, quando eu voltei não localizei mais o carro. E como que você ficou sabendo que esse carro tinha sido recuperado? Uns amigos compartilharam em rede social, eu vi a reportagem, identifiquei o carro e entrei em contato com a polícia aqui de Moarama. E veio de Curitiba para buscar o carro? Vim de Curitiba para buscar o carro. Uns amigos viram a reportagem e me informaram, me passaram, eu assisti a reportagem e identifiquei o veículo. O que a polícia relatou no caso, no dia que interceptou o veículo? Então foram dois irmãos que furtaram, furtaram o meu carro e roubaram um outro jipe. Eles foram interceptados ali perto de Perobal, oferecendo suborno aos policiais, os policiais não aceitaram e foram conduzidos aqui para a delegacia. E você tinha seguro do carro? Tinha seguro. E localizador? Localizador, mas eu acredito que não tenha sido pelo localizador que o veículo tenha sido encontrado. Não funcionou? Não funcionou, eu acredito que não. Um outro carro também tinha alerta de furto e foi encaminhado junto com a troller para a delegacia. Os indivíduos foram presos por receptação e a polícia civil ainda investiga se a dupla tem ligação com todos os furtos que andam acontecendo na região. Depois que a polícia rodoviária estadual efetuou essa recuperação desses veículos, bem como a prisão de duas pessoas que estavam conduzindo esses dois veículos, eles foram trazidos para a delegacia, foram autuados em flagrante pela receptação, já foi concedido a fiança a um deles no ato da prisão. O outro, que são dois irmãos, acabou ficando preso, sendo arbitrado posteriormente lá no foro a fiança, visto porque na delegacia que contra ele pesava alguns outros crimes que ele havia praticado, então ele tinha um débito aí com a justiça, não havendo a possibilidade de ser afiançado na delegacia, mas posteriormente ele foi liberado por força de uma fiança que fora arbitrado a ele. Os dois já estão em liberdade, restando para a polícia civil o inquérito dessa prisão em flagrante, para que possamos investigar e ver a participação deles e a identificação e qualificação deles em outros crimes de furto e roubo de veículos aqui na nossa região, porque os veículos que foram recuperados aqui são de fora aqui da cidade de Moarama, um deles sendo tomado de assalto na cidade de Curitiba, e os dois, estando em liberdade ainda, contra ele pesa essa investigação, portanto vai ser efetuada essa diligência pelo grupo GDE, para que possamos aí trazer alguns outros crimes que possa haver aqui na região, ou quem sabe em outra região, contatos que nós iremos realizar com as delegacias, principalmente de Curitiba, onde for a tomada de assalto esse veículo, para que eles também possam ter conhecimento e eles possam, evidentemente, efetuar uma investigação lá, para que de repente possa colocar essas pessoas que foram presas aqui pela receptação dos veículos em cena de crimes que houveram naquela região.